Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna de Solvika, tudo bem com vocês? Deixe o seu like, o seu like é muito importante para o crescimento da renda do Solvika Ative as notificações e compartilhe esse lindo canal com os amigos E esse lindo vídeo com os amigos também, valeu? Pessoal, o que eu falei um tempo atrás, não tem muitos dias na verdade Eu falei da negociação do Michael Keaton para voltar como Batman no filme do Flash Pois é, cara, isso estava dando uma repercussão muito grande Será que ele vai assinar, vai entrar em um acordo? Eu espero que sim, porque foi um ótimo Batman Aliás, foi o primeiro Batman dos cinemas Vamos colocar dessa maneira, e realmente foi E também assistiu ontem o que? Antes de dormir eu falei, caraca, vou fazer um negócio Mas tem um filme que eu ainda não vi, é uma animação Qual animação? Flash e ponto de ignição, cara Justamente o que vai provavelmente dar o start do primeiro filme do Flash nos cinemas Cara, é muito bom, é muito bom mesmo, muito bom Eu espero que, não sei se vai ser uma adaptação 100% exata Mas vale a pena ver isso aí nos cinemas Lembrando que temos o Thomas Wayne como Batman devido a morte nessa linha Nessa linha temporal do Bruce Wayne A transformação da Martha Wayne como Coringa Infelizmente não vimos muita coisa dela Só vimos ela rindo no negócio Muito doido E o Flash, ele é o... O Barry Allen Ele é obrigado, quando ele viaja no tempo Ele perde os poderes devido ao bendito do Town Ou Tony, como eles chamam lá É complicado Aí tipo, a força de aceleração está toda junto com o Town E o nosso Flash, ele tem que sofrer experiências novamente Para readquirir os poderes Enquanto isso, nós temos o que? Um embate entre as guerreiras de Termística E o pessoal de Atlântida Sim A nossa querida Mulher Maravilha E o nosso Aquaman Sim, cara Velho, só coisa louca que acontece nessa animação Só coisa louca mesmo, velho Eu acho muito bom, cara Eu gosto, gostei muito dessa animação Recomendo, beleza? Quem puder assistir Que é o Flash, Liga da Justiça, Flash.ignição Tá bom? Dá uma procurada aí que vocês vão localizar e vão se divertir muito É, sanguinário pra caramba o negócio, né? É só arrancando a cabeça De perda no braço Mas vale a pena assistir, cara Vale a pena assistir mesmo E outra, mano A animação, ela é top É top demais Claro, que não se compara A Liga da Justiça Sombria Que, mano O hype de sair é muito gigantesco, velho É muito bom, velho É fora de série É fora de série mesmo Agora, um ponto Mais um outro ponto positivo Pra essa adaptação, né? Que foi a dublagem A dublagem original, né? Vamos colocar assim, né? Nós temos até o Super Homem, mano Ele aparece depois Ele parece um Meio que um retardado De tanto Ficar tantos anos guardado Dentro de um local Aí quando ele encontra o primeiro sol Ele sai matando todo mundo Sem querer, né? Fala, chama todo dia Chamando o ciborgue de amigo Toda hora Mas enfim, gente É muito bom É muito bom É muito bom mesmo, cara E o Flash, com certeza Ele só retornou na bendita Da Força de Ignição, né? No passado Pra salvar a mãe dele Sim, toda vez É isso, né, Flash? Caramba, eu te adoro Te amo De paixão Mas, poxa Toda vez você faz um bagulho desse, mano É embaçado, hein? Bom, é isso aí, pessoal Celular K-Pro Venha beber na taberna Tietchan Sovica Porque aqui a loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Corre, Flash Corre, Flash Corre